Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o João Gomes, ainda sobre o show que aconteceu em Petrolina na noite de ontem Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Túlio Milionário Onde ele foi dançar ali com uma mulher que supostamente era casada E o cara que meio que, o que parece que era marido dela ali, não gostou da situação E queria subir no palco e os seguranças foram lá e puxaram ele, vem entender Mas antes de me ouvir um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês ainda é envolvendo o João Gomes Mais precisamente sobre o último show que ele fez em Petrolina, sua cidade natal, neste último domingo Que foi um dos eventos aí mais comentados das redes sociais das últimas horas Como vocês sabem, o João Gomes fez esse evento lá Eu trouxe um vídeo mais cedo falando sobre esse assunto Caso você não viu, é só voltar um vídeo aqui no canal Ou eu vou deixar no final deste aqui pra vocês, beleza? O que acontece é que o João Gomes levou sua mãe ali pra frente do palco Ele se emocionou demais falando sobre ela Falando quando ela saiu de Serrita pra ir pra lá Em busca de estudar, ou seja, em busca de uma vida melhor Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês Porque é muito emocionante Pra quem não sabe, essa aqui é minha mãe E ela é Serrita Pernambuco Eu também nasci lá Mas quando era bem novinha Ela teve que vir pra Petrolina pra estudar Porque aqui era uma cidade maior no sertão E uma mulher chamada Dona Luda Acolheu a gente aqui em Petrolina A vida aqui, o homem é desse jeito Se meu amigo não conhece, não eu vou te apresentar Pois é, rapaziada, como vocês viram aí João Gomes emocionado falando de sua mãe Muito top isso, velho Eu tive a honra de conhecer João Gomes É um cara muito humilde E merece demais estar onde ele está nesse exato momento Mas deixa aqui embaixo Foi o que vocês acharam desse momento aí De João Gomes com sua mãe E o outro assunto que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo a capa desse vídeo Que é sobre Túlio Milionário Ele estava fazendo um show ali de boa E ele chamou a mulher pra dançar Onde supostamente essa mulher ali Ou ela era casada, ou era namorada E aí um cara, velho Meio que tentou subir no palco ali Eu não sei o que ele iria fazer Mas pela reação dele Com certeza ele iria agredir Ou o cantor, ou a mulher E os seguranças vieram E foram lá e arrastaram ele Enfim, uma cena muito importante É a cara do sanfoneiro Olhando pra o cara Na hora que estava sendo arrastado E olhando pra cara de Túlio Milionário Vê esse vídeo aí Na segunda Na vez da história O que eu tenho pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E eu chego de amor Você só queria Dois trabalhos pra cá Se eu não vou seguir Pois é rapaziada Eu repeti o vídeo duas vezes Pra vocês prestarem bem atenção Nessa cena Porque é algo que está muito Chamando a atenção Nas redes sociais Túlio Milionário é um cara Que eu já conversei com ele Alguns dias atrás Lá no meu Instagram Ele falou que me segue Aqui e tal Então assim, velho É um cara que eu admiro Bastante pela coragem Que ele tem E outra As pessoas vão dizer Ah, Túlio Milionário Vai acontecer alguma coisa De mal com ele Com ele continuar com isso Isso é imprevisível, velho Agora uma coisa é certa Eu acho que Túlio Milionário Nunca desceu lá no palco E colocou uma arma Na cabeça de ninguém Pra subir lá não Então assim Todo mundo que vai lá Sabe que O cara gosta de dançar Bem agarradinho Quando ele estava dançando Aí, pô O cara estava Perna com perna E assim Ele não força Ninguém subir no palco Se a mulher subiu lá É porque ela queria Agora eu mesmo Particularmente Se uma cena dessa Acontecesse comigo Eu não faria isso Que esse cara fez aí não, velho Se ela tivesse lá Uma namorada minha Mulher, sei lá Subiu no palco Pra dançar com o cara Ela ficava lá E ia embora pra casa Na hora que ela chegasse lá Não tinha mais nada Nem de casa Situação é ser essa Porque assim, velho Eu acho que Todo mundo que você Está me assistindo Se você tem um relacionamento Você conhece a pessoa Que está do seu lado E com certeza Se a pessoa que está Do seu lado É uma pessoa que te respeita É uma pessoa séria Que há um respeito Entre as duas pessoas Ela não vai fazer Esse tipo de coisa aí Mas enfim, rapaziada Deixe aqui nos comentários A sua opinião sobre isso Pois o seu comentário Ele é super importante Bom, gente Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau